O posto do serviço de atendimento ao cidadão de Paulo Afonso, inaugurado pelo governador Jax Wagner, conta com área de 800 metros quadrados e tem capacidade para realizar 10 mil atendimentos mensais. Entre os serviços oferecidos estão a emissão de documentos e 10 órgãos presentes, beneficiando mais de 100 mil moradores da cidade e de municípios vizinhos. Facilita mais os cidadãos daqui da região para tirar seus documentos. É uma maravilha aqui, é tudo mais perto, deslocado aqui para Salvador, Juazeiro para tirar documentos, e aqui está mais fácil, é pertinho de casa. Ainda em Paulo Afonso, o governador autorizou obras de pavimentação e entregou a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. A cobertura aumentou de 4,5% para 33%. Eu queria fazer a minha alegria de estar aqui em Paulo Afonso, entregando obras tão importantes como é o saneamento básico. Subimos de 5% para 33% a população atendida e eu já vou mandar fazer o projeto, de tal forma que a gente ultrapasse os 80%. Além disso, estamos entregando também esse saque aqui, que é um saque para Paulo Afonso e para a região. Eu diria assim, coisa de primeiro mundo, como o pessoal gosta de dizer, está super bem instalado, dando conforto e eficiência para todo mundo que precisar de uma carteira de motorista, uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade. Nós contratamos mais 74 milhões, empréstimos junto ao BNDES, para fazer a ampliação do sistema de abastecimento de água de Paulo Afonso. Então, o aniversário de Paulo Afonso está se aproximando e vai ser mais um presente que o governador Jax Wagner vai dar para a população de Paulo Afonso.